Música Boa tarde jovens, aqui é o Lucas da banda Fresno Sou o Tavares Nós estamos aqui no estúdio e barbearia da Rolling Stone O Universal meio que chamou um monte de gente e assim, a grosso modo meio que liberou Entendeu? Porque não só o Universal, mas eu imagino que todas as gravadoras Elas estão numa crise assim, então Assim, não, não estavam com mais grana pra investir na gente, entendeu? E aí a gente também já estava com descontentamento de às vezes, pô, querer fazer um clipe, querer fazer um negócio, não sei o que Enfim, não ter esse retorno de lá, né? E aí no final do ano a gente estava sentindo a mesma coisa lá dentro do Arsenal, né? Tipo assim, de ter um monte de vontades e um monte de aspirações que às vezes paravam lá, entendeu? E a gente nunca foi muito de esperar que as outras pessoas fizessem E aí o que a gente fez? Um dia eu me lembro de acordar, a gente ia fazer um show lá no Sul E a gente não lançou nenhuma música nova esse ano, a gente ia fazer um DVD esse ano A gente ia fazer um monte de coisas esse ano que acabaram não sendo feitas Porque a gente levava os projetos, enfim, eles acabavam Ao mesmo tempo que não rolava, também não rolava aquela coisa Ah, então façam aí vocês, entendeu? Então a gente pegou Vamos ligar pro Chuck lá, marcar umas horas no estúdio dele Vamos Vamos gravar uns sons novos aí que a gente tem Já que existe uma demanda, tem um público que fica pedindo por isso muito assim Aí pós-VP a gente rompeu com o Rick e com o Grupo Arsenal também Porque na verdade a gente também tava fazendo uma coisa que não era normal de se fazer dentro da Arsenal O Arsenal dispunha de estúdios e tal E sempre se trabalhou assim a gente meio que quebrou uma regra E acabou saindo também amigavelmente Porque não tava interessante mais pra ninguém Enfim, cara, mas esse lance do som pesado ele já não é uma novidade assim exclusiva desse EP Esse EP a gente usou mais porque Não, e também porque foi a primeira vez que a gente chegou e Foi pro estúdio e falou Tá, então vamos produzir nós mesmos e tal E vamos tirar o som a gente mesmo E achar o que que é mais legal, o que que é menos legal a gente mesmo E já tinha acontecido isso no Revanche, que é o disco anterior Que a gente teve mais liberdade no estúdio mesmo quanto a produção Ou quem sabe também não dava muita bola pra isso na época Mas no cemitério o que rolou foi que a gente pegou Foi os quatro pro estúdio, começamos a fazer jam session E saíram as duas músicas ali Primeiro saiu o Crocodilha e o Ant Morre Sozinho Foi natural Porque o peso que veio foi natural E aí a gravação ficou suja, pesada Porque a referência realmente era essa E finalmente a gente tava assumindo a rédea de produzir alguma coisa nossa A gente teve controle total sobre a mix Então é mais ou menos aquilo E é mais ou menos o jeito que a gente pensa como produtor musical Mas tudo pode na fresta A banda que acho que a personalidade da composição Ela até se sobressai às vezes Sobre o quão pesado é a tal música Ou sobre o quão leve é a outra Às vezes as pessoas confundem Essa coisa de Ah não, agora que o cara tem uma liberdade Então não é porque a gente decide o que a gente vai tocar Que a gente vai realmente só fazer o som o mais pesado possível Eu acho que não existe um som pesado sem um contraponto Eu acho que o que define a Fresno desde o começo De eu me lembrar das pessoas falando assim Quando eu tinha 17 anos Nossa, o louco de vocês é que tem umas coisas que são muito leves E de repente eu E depois volto Eu acho que essa amplitude Do calmo E do intenso Ela oscilou com o tempo Eu acho que Eu diria que o Redenção Ele é um disco que Ele é onde essa amplitude ficou mais no meio Ele é um disco que Ele é mais linear Quando está pesado Ele é mais suave Essa transição E no revanche não A gente fez questão às vezes de botar Abrir com revanche E a segunda ser deixa o tempo Que são músicas que tem sonoridades totalmente diferentes Assim pra mostrar Putz Fresno Não é só o revanche Não é só deixa o tempo É Tudo que tem no meio disso Assim E no EP A gente só A gente só Traçalhou mais ainda Essa linha de Do que define assim Ah não Que som é esse Se isso é rock Se isso é não sei o que Na verdade Eu acho que tem faixas ali Que tem até influências Que a gente nunca usou De stoner Daquela coisa Do riff De uma corda só E também E nos aprofundamos Mais ainda Nas coisas que a gente gosta Assim Como tipo Muse Como O próprio Emery Que é uma banda Que a gente gosta muito E que gerou Comparação pra caralho Assim As músicas Que a gente fez Porque é impossível Tu fugir das coisas Que tu gosta demais Eu acho que Pelo menos agora A gente está sendo comparado Com bandas que eu amo Então Eu acho que é isso Tipo assim O próprio Mills mesmo Sempre respondeu muita crítica Pela voz do Matthew Ser parecida com a do Tom York Se a gente se ater Realmente é o cara Que é aquele Fã de Fresno Que é o fã Que fez a gente Ganhar a VMB Prêmio Multishow Aquele fã Que fez a gente Sei lá Que faz a gente ser feliz Tocando Aquele fã Que segue a gente Tudo quanto é lugar Que a gente vai Esse fã Ele Ele acompanhou essa mudança Ele ficou feliz Quando saiu o Revanche Ele fica feliz Quando a gente toca Uma música tipo o Revanche Num Num Programa de TV Ou alguma coisa assim Num Num Opinião que eu tenho hoje Que daqui a 5 anos Pode ser outra Eu acho que nem Nem dentro da Fresno Existe um consenso Em relação a isso Mas No caso meu Do Tavares Assim Que a gente cuida Mais dessas partes Das letras Acaba refletindo Exatamente o que a gente Pensa E teve gente Que não soube Separar muito isso Assim Mas Mas é bem pouco Cara Eu acho que O que mais O que foi mais forte Desse disco Foi a reação das pessoas Ao som De falar assim Agora sim Entendeu E eu acho que é isso Que a gente queria ouvir E isso é mais importante E a própria Polêmica Que tenha gerado Foi totalmente Intencional Tipo Desde a capa Do disco A gente pensou A gente foi bater Uma foto nossa A gente bateu Uma foto nossa E a gente Tipo Mas olha aquelas vacas Ali Que elas estão fazendo Ali Foi assim Foi uma foto Que o Vara Bateu Porque Sem a gente nem pedir E aí eu lembro Da gente estar no quarto E falar Não Isso aqui É a capa do disco Entendeu Então foi tudo muito Muito pensado Assim Pra chamar atenção De novo Pra gente E pra nossas músicas Principalmente Sabe Então Desde o começo A gente gerou Essa antecipação Por parte do público Assim E As pessoas Cada um Traçou a sua Expectativa Assim Mas eu tenho certeza Que a gente Ultrapassou Muito mais expectativas Do que decepcionou Pessoas E também se decepcionou Paciência Tem um monte de banda Aí pra ouvir Agora a gente vai Começar a trabalhar Assim Fora da internet A primeira música Desse EP Que é a Primeira música de trabalho Que é Não vou mais Que vai começar A rolar rádio Vai fazer TV Essas coisas Porque a gente Precisou desse Um mês e meio Pra se reestruturar tudo A gente saiu do escritório E montamos Nosso próprio escritório Então Mas Putz cara Eu e o Tavares Às vezes eu só mando Uma mensagem Assim Pá Tem um negócio Não sei o que A gente já está maquinando O segundo E o terceiro EPs Que vão ser O que vai formar Esse nosso próximo disco Tecnicamente falando Adiantando A gente já está pronto Pra gravar o próximo EP A gente já está Com o estúdio reservado A gente já está Com os ensaios Agendados também A gente para agora Porque o Lucas Vai tocar Nos Estados Unidos Em março Durante o meio do mês Depois Na volta dele A gente já grava o EP Eu acho que a gente Realmente separou Em EPs Que é pra conseguir Fazer uma coisa Ser temática O meu sonho Era fazer um disco Temático inteiro Mas sempre tem uma Que foge disso Por isso que O tema Do Cemitério Das Boas Intensões É bem claro Até a regravação De relato De Homem de Bom Coração É uma música Que ela talvez Já antecipasse Esse tema Assim Que a gente fala Nesse EP Mas agora Eu sinto Pelas composições novas Que o tema Desse segundo Já é uma outra coisa Entendeu E eu acho que Separando A gente organiza mais E também O próprio fã Assim Em vez de pegar Um calhamaço De 12 músicas Uma hora de música Ele absorve muito mais fácil Se for aos poucos E pra gente também Sabe Uma das coisas mais frustrantes É tu lançar um disco Com 12 músicas E tu não poder Enfiar as 12 no show Porque realmente Cansa a plateia Entendeu E tu acabar E tu acabar Ficar conhecido Por umas 3 ou 4 Músicas de cada disco Isso numa expectativa Muito boa Porque o que acontece Às vezes é menos Mas é por essas e outras Que a gente conta muito Com esse fã Que eu falo Esse fã Que acompanha muito Porque pra ele Ele não faz diferença Entre uma música Que tocou no rádio E uma que não tocou Na verdade Ele acaba preferindo Inclusive aquela Que só ele conhece Então O que mais tem No nosso show É gente fazendo coro Pra pedir uma música Que eu nem me lembro mais Como é que se toca direito Assim E isso A considerлять Que a genteотри É gente fazendo coroa E um O Um O L